E aí galera, beleza? O que que eu ia falar? É o Miguel e hoje eu tô aqui com o meu amigo Nicolás. Falei rapaz, não é beleza? Eu sou o Nicolás. Galera, hoje a gente vai tá trazendo um Fortnite e a gente não é muito bom no Fortnite, a gente vai fazer uma zoeira aqui, a gente vai zoar no Fortnite. E galera, só o meu nome é o Miguel. Assim, pra quem te vota no canal, eu sempre, assim, vão gravar um vídeo dos mitos, não, só que eu não trazendo um vídeo de Deus, eu era meme. É, porque, né, a gente não é, tipo, muito bom. A gente é bom no FIFA, é, às vezes a gente imita, né, Nicolás? E aí tu? Sim. Às vezes a gente imita. Depois, se você quiser, eu, é, eu trago o vídeo com o Nicolás de FIFA. Coloca o mão do parquinho? Ah, não. Ela pegou. É a minha mãe. Ah, não, não, não. Lá no lago, lá no lago. Galera, pra quem tá desatalizado no Fortnite, a sexta temporada vai vir amanhã. Sim, galera, amanhã vai vir a sexta temporada. E eu já tô maluco pra jogar Fortnite na sexta temporada. O que que vai vir na sexta temporada, entendeu? Que eu tô desatalizado. Acho que, acho que o lago vai ser transformado pelo vulcão, que eu saiba. Ah, é, vai ter umas três transformações no lago. Que eu também não tô desatalizado. Ó, galera, pra mim, é, eu só, eu joguei o Fortnite a partir da terceira temporada. É, e a, e dessas terceiras temporadas até a quinta, a melhor temporada pra mim foi a quarta temporada. Pra mim foi a quarta temporada. O Nicolas começou a jogar desde essa, né, Nicolas? Não, pô, a quarta temporada foi de, do meteoro. Foi a melhor pra mim foi a quarta. Que é... Também, esse cara aqui fica atrapalhando o vídeo? Não, cara, eu não atrapalhei. Eu, eu, quase que eu fiz um ativo. Aí, cara, tem cara no banquete, assim, eu vou me mostrar, né? Eu gosto de aproveitar muito também, eu gosto de aproveitar. Galera, não liga pra gente que a gente é... Eu não pensei merda, não, Nicolas. Tá, voltando, eu vou... Acho que eu vou cortar essa parte. Eu peguei aquela, uma pistolinha aqui. É, um beijo aí. E, galera, ai, fui eu sem querer, fui eu sem querer. Ai, tem, caraca, tem cara aqui, Nicolas. Ô, filha, o cara... O cara tá indo pra onde que tu tá, o cara tá indo pra onde que tu tá. Vou jogar buguigo e ir no cara. Calma, 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 calma. Ai, eu coloquei um pra dançar, mesmo pra dançar. Ai, tô tomando. Vem aqui pro lago, vem aqui pro lago. Coloquei um pra dançar. Ai, um coco. Boa. Vem, 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 vem. Pô, também coloquei... Vem, 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 vem. O cara tava meadinho também. Filho, eu coloquei o cara pra dançar. Ah, tu viu, Nicolas? Valei, tô com buguigo aqui, filho. Eu vou colocar a cara pra dançar. Tem coletinho? Mano, eu vou pegar essa doze, peraí. Quer cura, quer cura, quer cura. Quer dizer, quer proteção. Um rifle de caça, tu vai? Quer, não. Aqui, quer proteção. Ó, eu vou te dar essa arminha aqui. Eu quero, eu quero. Proteção de região. O cara tava com uma doze, eu tô sem doze, velho. Relotar. Tipo assim, você vai na frente, como se fosse uma ispa. Cara, tu tem buguigo aqui? Tu tem buguigo aqui? Aquela... Aquela... É... Granada que eu coloquei os caras pra dançar? Pô, mano, eu metei agora. Põe... Ah, tem muita gente que faz isso, mas... Tipo, eu pensava que eu não ia acertar, porque eu tentei acertar uma e não foi que foi em mim. Aí depois eu fui lá, joguei a buguigo. Pô, tô precisando de uma... Ô, mano, tu tem metralhadora? Não, tem uma de caça, ó. Pô, eu tô sem metralhadora. Eu vou pegar umas madeiras, porque acabei de ver que eu tô zerado. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou deixar nos cinquenta, porque... Pô, tem gente, né? Vá pulando. Não quebra a vida toda, não, santa paciência. Agora, não, não quebra, não quebra. Tá cinquenta? Não, tá cem. Olha lá. Agora eu tenho que arrumar uma metralhadora e uma sniper pra você, entendeu? Olha que arma bonita, Miguel. Olha que arma linda, tá? Ah, não vamos ficar mostrando, porque os caras estavam com as skills nem cara de sniper no olho da gente, vai acertar nós dois na cabeça. Olha lá, não, nela. Opa, metralhadora azul. Que é a rifle, a rifle, a rifle, a rifle, a rifle. Esqueci o nome da rifle. É alguma rifle, rifle de assalto, isso daí. Falei, já ia falar rifle de cacete. Doze, meu Deus do céu. Os caras estão lascados comigo. Opa, não vai, não vai na cratera, não vai na cratera. Galera, sabe por que eu gosto mais da quarta temporada? Porque a quarta temporada fez mais estragos. A quarta temporada fez muitos estragos. Fez estragos nas torres tortas. Olha o que que fez com o depósito empoderado. Entendeu, mano? Ô, Nicolas, aqui é um lugar que a gente pode cair. Aqui tem dois portais e três baús. Ah, aí, um portal. Aí. Não, não, vai fechar aqui agora. Entendeu? Bora lá, bora lá. Não é assim, não é dois. A zanzanela. Vai, pula. Pronto. Bora, tá? Aonde, Nicolas? Não, não. Eu tô vendo a safe. Peraí, pô. Já tô vendo lá. Cadê tudo? Tá atrás de mim? Pô, Nicolas, a gente vai ficar muito distante. Eu vou aqui, a gente vai ficar um pouco distante, porque acho que eu vou aqui, cair aqui perto da crateira. Filho, eu não vou pegar esse hardrop, porque tem muita gente por perto e vai me matar. Viu? Não, pô, não, 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 não. Não, 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 não. É material, 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 material. Para de ficar buzinado. Ai, caiu, caiu, caiu. Fica me protegendo que eu pego. O que que veio? Oh, doze minha, doze minha, doze minha. Doze minha, doze minha. Doze minha, doze minha. Pô, você já tá com doze já, Nicolas. Você já tá com doze... Você já tá com doze já, não. Você já tá com alguma coisa dourada, já. Eu só tô com uma doze aqui. Filho, a minha tá em ordem, ó. Não, peraí. Não, não, não. Não pode estar em ordem, mas... Opa, baú, 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 baú. Tô vendo baú numa casa. Ih, tô vendo... Ih, tô vendo uma arma roxa. Scar, Scar roxa, Scar roxa. Deixa pra mim. Scar. Scar de uva, 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 Scar de uva. Uma doze verde, vem por aí. Já tô com uma doze dourada. Tu quer o quê? Ah, pega. A gente pode ir nessa. Que a gente tá mais ou menos bem. Que eu tô... A gente tá muito mal de vida. De lute a gente tá perfeito. Mas de vida a gente tá muito mal aí, não. Eu tinha que tá, tipo... Tu tá com jump? Tá, não. Peraí. Peraí. Vamos usar o macete. Vem aqui nessa casa. Que já tinha a cara aqui. Aí, já tá... Ó. Já... O pau já tá rolando já. Vamos... Peraí. Vamos... Vamos ficar aqui. É, vamos colocar... Não, 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 não. Galera, a gente não tá cumprindo. Porque a gente é muito ruim, entendeu? Aí... Tu já vai por lá. Ai, ai, ai. Ferrou. Mata, mata, mata. O cara sabe construir. O cara sabe construir. O cara tá meadinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E, galera, esse vídeo vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like no favorito. Então, eu e Nicolas já tamo... Já... Já tamo... É... Como se diz? Dando tchau pro vídeo. Então, dá tchau aí, Nicolas. Então, valeu. Valeu.